Oi pessoal, olha a cara de quem acabou de acordar, os olhos super inchados, mas enfim, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês porque eu vou colocar um pincel, gente, e eu decidi filmar, porque não registrar, né? Eu sempre quis colocar, eu sempre quis colocar, mas eu nunca tive coragem e também porque os meus pais não iam deixar. Mas agora, enfim, eu vou colocar finalmente e eu tô super ansiosa. Eu vou começar pelo que eu considero, assim, o mais leve, mais natural. Vou colocar um no nariz, que é um ponto de luz. E ele é super discreto e tudo. Eu vou começar pelo mais simples, porém, se eu gostar, né, quem sabe... E eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa, eu já marquei horário, eu passei um tempo escolhendo também qual a pessoa que eu iria, porque tem que ser algo de confiança, tem que ter um procedimento esterilizado e eu tava preocupada, né? Mas eu escolhi um estúdio que eu acredito que vai dar tudo certo, tem que dar. Gente, eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa. Eu passei tempão pensando se eu colocar ou não, mas eu decidi que eu vou colocar, né? E eu tô muito ansiosa. Eu só tô em dúvida um pouco em relação ao lado que eu vou colocar. Se eu coloco desse lado, se eu coloco desse, mas enfim. Lá eu decido, na hora. E eu vou começar mesmo pelo ponto de luz, depois eu vou... Depende se eu gostar, eu coloco uma argola. Mas eu vou começar pelo mais simples. Ai, gente, eu tô tão nervosa, tô com medo de dar errado, mas não, Jesus, vai dar certo. Tem que dar. Eu só espero também não dar um show lá, né? Porque eu odeio sentir dor. Eu odeio sentir dor, eu sou uma pessoa extremamente chata em relação à dor. Mas vai ser necessário. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mariana? É. 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 Tchau, tchau. Tchau. E esse foi o resultado, vou aproximar um pouco para vocês darem uma olhadinha melhor, o ponto de luz é bem discreto. Ele é super discreto e para quem está começando ele é uma ótima opção. Bom, o que eu achei da experiência? Eu fiquei com muito medo, gente. Assim que eu sentei na maca eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que dá tempo de ir embora? Porque eu estava muito nervosa, mas as pessoas que me atenderam foram bastante legais. E tinha umas outras pessoas lá, eu fiquei conversando, então isso me ajudou um pouco a controlar o meu medo. Mas doeu, cara, dói, dói, dói muito. Mas é uma dor que assim que ele insere o piercing e fecha, passa. Não é aquela dor que se prolonga. Então depois que termina o procedimento, passa. A menos que aconteça alguma coisa, né? A menos que alguma coisa dê errada. No meu caso, assim que ele fechou, já passou a dor. Inclusive, como vocês puderam ver, eu rio muito. Porque eu estava bastante nervosa e feliz ao mesmo tempo. E é isso, eu gostei bastante. O procedimento custou 60 reais. Vou aproximar mais um pouco para vocês darem uma olhada. Bem simples, bem discreto. Eu gostei muito. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.